Fala pessoal, eu sou o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no SonicCast, o podcast deste amigo que vos fala. Sim, este é o primeiro episódio de forma oficial, tivemos anteriormente o episódio piloto e este é o primeiro episódio de forma oficial do SonicCast. Eu prometi que ele seria de 15 em 15 dias, então o primeiro episódio foi lançado no final do mês de maio, no dia 31, dia 1, vocês provavelmente ouviram. E estou lançando esse agora no dia 14, que é segunda-feira. Agora, a primeira coisa, vou botar aqui, eu tive um pequeno erro no episódio anterior. Se você ouviu o episódio piloto, você reparou que eu me confundi. Eu, por duas vezes, disse que nós estávamos no ano de 2020, mas não, você não ficou louco, eu não fiquei louco, eu não peguei o DeLorean, voltei no tempo e estava falando fatos futuros, achando que eu estava no passado. Não, 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 me confundi mesmo, né? Pandemia faz isso com a gente, muito tempo vendo as mesmas paredes, vendo a mesma casa e, por duas vezes, falei que nós estávamos em 2020, mas não, nós estamos em 2021. Tanto que, se você for uma pessoa que presta atenção, você vê ali que no título do episódio eu corrigi, né? 2021, errei, né? Porque eu realmente errei ali. Bom, mas eu queria começar o episódio de hoje agradecendo, fazendo aqui o feedback da galera, agradecendo de fato a todo mundo que ouviu o episódio piloto. Muita gente, de fato, ouviu e me mandou respostas muito positivas. Eu sei que foi ouvido não só aqui em Porto Alegre, no grande som de onde eu moro, mas teve gente em Santa Catarina, gente em São Paulo, no Rio, gente espalhada aí que me acompanha pelo Brasil, que ouviu e mandou uns recados bem legais. E eu queria agradecer alguns, tá? O meu amigo Dinho, aqui de Porto Alegre, foi talvez o cara que mais tenha indiretamente me incentivado a gravar podcast. Ele disse que gostou muito, inclusive perguntou. Ah, cara, é muito legal, cara, deve estar usando um microfone muito bom, porque tua voz está muito audível e, na verdade, gente, assim, eu gravo isso aqui no celular, tá? Eu coloco o celular na minha frente, dou play e saio falando, tá? Mas o aplicativo que eu uso pra gravar o podcast, que muita gente me perguntou, é um aplicativo chamado Anchor. Se escreve A-N-C-H-O-R. Seria Anchor, digamos assim. E é um aplicativo para gravar podcast, então acho que talvez até o ganho da voz do próprio aplicativo ajude pra que a voz fique bem audível. E o meu amigo Dinho também disse que gostou muito do episódio, gostou do episódio piloto e disse que estava bem redondinho e cremoso. Eu achei muito engraçado e falei pra ele, cara, talvez eu vá usar isso como o bordão, né? Digamos assim, a chamadinha aqui do nosso podcast. Então talvez nos próximos episódios, quando eu começar dizendo que você está no seu SonicCast, eu vou dizer SonicCast, seu podcast redondinho e cremoso. Apesar de cremoso ser meio mal, né? Mas enfim, né? Vamos ver. Minha amiga Nina Barcelos, grande Nina Barcelos, vocalista da banda Cat Arcade, que apresenta o programa Caótica na Frida Rock, também ouviu, disse que gostou muito. Só falou pra eu ter um pouco de cuidado com os rodeios, assim, porque às vezes eu fico indo e voltando num assunto, mas ela também se identificou porque ela é assim também. Só que aquela coisa, né, gente, eu não sou comunicador, nunca fiz curso de nada desse tipo de coisa, eu tô fazendo isso aqui pra me divertir na brincadeira. Então realmente, às vezes eu volto nos assuntos, fico indo e voltando, mas é como numa conversa, né? Às vezes a gente tá conversando de alguma coisa, lembra de alguma coisa, volta e começa tudo de novo. Não tem problema. E também queria mandar um abraço pro meu grande amigo Felipe Mi, que foi meu sócio, aliás, é meu sócio ainda, né? O irmão de vida aí que eu tenho. Fizemos, há uns anos atrás, um projeto muito legal chamado Papo de Porão, que era um programa que a gente apresentava no YouTube sobre música, né? No Porão Estúdio, que ficava na Zona Sul aqui de Porto Alegre, a gente gravava sempre uma banda tocando ao vivo, falava sobre música, sobre contracultura, dava algumas dicas. Enfim, era um programa bem legal que a gente fazia, a gente acabava sentindo uns VJs de MTV, assim, ele fazendo aquilo ali, mas a gente fazia meio que pra nós, mas também pra divulgar o estúdio. Um trabalho muito legal que a gente fez e mandou um feedback bem legal, um abraço pra ele. E ele me deu uma ideia, que sempre que eu terminar de gravar o episódio aqui do podcast, eu deixo uma tag pra pessoa ir lá no post da rede social, onde ela ouviu o anúncio do podcast, e colocar uma palavra lá. Se a pessoa ouviu até o final, no final do episódio eu vou lá e digo uma palavra, a pessoa vai lá no comentário e escreve aquela palavra. Bom, não sei se eu vou fazer isso, mas se eu me lembrar no final deste episódio, eu faço isso. Muito bem, bom, começando então o episódio de hoje, já corrigi o erro, porque sim, estamos em 2021, aliás, gente, eu vou lançar este episódio na segunda-feira, dia 14 de junho de 2021. Estou gravando ele hoje, hoje é quinta-feira, dia 10, estou gravando dia 10, e você vai provavelmente ouvir a partir da segunda-feira, dia 14. Mas a gente sabe, né, que depois que vai pra internet, você pode ouvir isso aqui quando você quiser, então se você estiver ouvindo em 2050, saiba que eu gravei este episódio no dia 10 de junho de 2021, agora coloquei um calendário do meu lado, que é pra mim não errar. Bom, vamos lá, já agradecer o pessoal, e retomando o que eu tinha falado no episódio piloto, o objetivo principal deste podcast era poder falar dos textos do meu livro, né, que eu comecei a escrever e nunca terminei. Os textos do livro, gente, eu comecei a escrever eles em folha de caderno, daqui a pouco eu lembrava, pegava uma folha A4 e escrevia, então assim, eles não foram editados, informatados, eu escrevia à mão mesmo, tá? Então eu vou lendo, e conforme eu vou lendo, talvez vá corrigindo alguma coisa, porque eu quero comentar mais pra frente, tá? Então o primeiro texto que eu queria começar a ler hoje pra vocês seria a introdução do livro, eu iria explicando o porquê de escrever o livro, então se eu errar alguma coisa, vocês não fiquem bravos comigo, porque eu estou lendo e falando tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Começando o texto. Muito longe de me julgar um escritor, pois tal ambição está distante do meu objetivo, nem tampouco acho que minha vida seja merecedora de uma biografia. Comecei a escrever os textos a seguir com o objetivo de tornar um livro, pois vejo na minha volta muita gente infeliz e reclamando da vida. Como sou daqueles de olhar um problema e tentar resolver, e acho que reclamar não soluciona absolutamente nada, resolvi contar sobre tudo que passei, e que me lembro, e que fizeram, que um dia eu resolvi viver da minha arte e posteriormente criar a Crazy Art Sonic NM. Todo problema tem solução, mas sair da zona de conforto é cansativo, então muita gente prefere reclamar, mas eu acho que, por pior que seja, muitas vezes é mais fácil do que parece. Pois, todo problema não resolvido vai gerar um outro problema, e as pessoas preferem viver uma ilusão confortável do que correr algum risco para alcançar algo maior. Eu decidi pelo lado mais difícil, e hoje, sei que fiz a escolha certa. Sou feliz plenamente, pois, a maior parte do meu tempo, eu faço o que gosto, e as pessoas ainda me pagam pra isso. Qual o segredo? Eu resolvi ir pelo caminho do amor, encontrar aquilo que eu amo fazer, e tornar disso a minha profissão. Todos podem fazer o mesmo, todos nascemos com algum talento ou alguma atividade que nos dá prazer, e num mundo que precisa de tudo, basta achar o seu lugar. Se nessas linhas posso deixar um aprendizado, seria esse. Faça apenas aquilo que você ama, e se dedique ao máximo, o resto é consequência. Vamos lá para a próxima página. Trabalhe com o que você ama, assim você rende o dobro e cansa a metade. Essa frase eu adoro, tá gente? A frase acima me norteou durante muito tempo, e me encorajou, e deu inspiração para que eu pudesse criar a minha. E não apenas uma frase, mas sim uma ideia em poder se apropriar de um assunto, fazendo isso o norte da minha vida. E por que não encorajar outros a viver do que amam? Minha geração, daqueles nos anos 80, 90, fomos criados por nossos pais, de uma determinada forma, em que o estudo seria a base. E uma faculdade, combinado com o emprego de carteira assinada, seria o sinônimo de uma vida tranquila e feliz. Mas vejamos, eu concluí o ensino médio quando eu tinha 17 anos, recém completados. E eu tenho total noção de que nem eu, nem a maioria dos jovens nessa idade, sabe o que vão fazer na faculdade. E uma vez formado, aquela profissão passará a ser a sua, entre aspas, aptidão, até a sua vida adulta. O que geralmente tornam adultos infelizes, pessoas desanimadas, sem tesão por uma carreira. Qual a consequência disso? Casamentos acabam, uma vez que as frustrações da vida profissional e pessoal se misturam, E tudo porque este adulto frustrado teve de tomar a decisão que mudou o rumo da sua vida quando ainda era um adolescente, cheio de dúvidas e sem experiência de vida. Motivado a tomar decisões pensadas, não por ele, mas sim pela família, na maioria das vezes, que espera que o filho siga os passos do pai ou da mãe ou de alguém com uma carreira profissional estabelecida. Isso tem solução? Lógico que sim. Aí mudemos de foco. Farei esses textos agora um pouco mais pessoais. Pois tomei a decisão que mudou a minha vida quando eu tinha 23 anos. A partir daqui vou contar todos os passos que dei como ensinamento de vivências pessoais, aprendendo dia após dia com pessoas de diferentes áreas profissionais, usando da pluralidade de conhecimento adquirido ao meu favor. Finalizo essa primeira parte com mais uma frase pronta. Não seja especialista em nada, mas seja curioso sobre tudo. Basicamente, pergunte sempre e tente encaixar as respostas no seu dia a dia. Bom, gente, esse aqui de fato é a introdução do livro, tá? Qual foi a minha ideia principal, que era de fato escrever o porquê de eu ter começado a trabalhar com arte e também da forma que isso mudou a minha vida. Porque assim, gente, o que a gente mais vê hoje em dia são pessoas infelizes com o seu trabalho, trabalhando horas e horas a fio, chegam em casa cansadas, os filhos às vezes as pessoas simplesmente não veem crescer, porque ou ele fica... Se o pai, por exemplo, trabalha fora e a mãe fica em casa cuidando dos filhos, o pai às vezes chega no horário que o filho já tá dormindo, ou fazendo os temas de casa e depois de seguida vai dormir. Se o pai e a mãe trabalham, às vezes o filho fica com uma avó, fica com uma avó, fica com alguma cuidadora quando existe a possibilidade, ou muitas vezes os filhos mais velhos ajudam a cuidar os filhos mais novos, né? Então eu, desde criança, sempre achei que não é uma lógica disso da vida, né? A gente, a carreira, o que a gente tem em mente como carreira, é uma criação do século XX, né? Nós estamos no século XXI, do século XX, se tu for olhar na história, assim, né? Olhar anteriormente, sim, século XVIII, XIX, a expectativa de vida no mundo, uma pessoa com 40 anos, 50 anos, ela era uma anciã, né? A expectativa de vida é muito menor. Então, tudo que a gente é programado pra fazer, tomar as decisões muito jovens, né? Eu tô aqui falando com vocês e lembrando, né? Eu lembro da minha avó falando que a avó dela, né? A bisavó dela casou quando ela tinha 12 anos de idade. Imagina, uma criança de 12 anos, você é uma criança, como é que tu vai casar com 12 anos, né? Naquela época a mulher não podia estudar, não podia votar, então, né, às vezes muito jovem já tinha que casar, era aquilo ali que tinha pro resto da vida, ou seja, a criança não existia, a infância, né? Ela já era, ela nascia e servia pra ser um adulto jovem, digamos assim, e logo que ela podia já começava a trabalhar, então as fases da vida elas eram sempre acarretadas pra que a pessoa de fase se tornasse um adulto, né? E, na verdade, o que a gente sabe é que não, né? Existe a infância, existe a adolescência, existe o início da vida adulta, a maturidade, né? Então, com a expectativa de vida cada vez maior, o mundo não pode a gente ficar vivendo com, né, agarrando a coisas do passado, né? Eu acho que foi o que eu coloquei ali no início, né? Imagina, com 17 anos eu fiz o meu primeiro vestibular, né? Como eu contei lá no episódio de piloto pra jornalismo, porque era algo que eu, na época, achava interessante, pelas coisas ali que eu via, as possibilidades, era que me parecia ser a mais próxima do que eu poderia gostar, mas hoje em dia, vocês sabem que eu não sou jornalista, que eu trabalho com arte, né? Que não tem nada a ver com o jornalismo, tô aqui me comunicando com vocês, mas tô usando a minha comunicação através do meu trabalho, não precisei ser jornalista pra isso. E é aquela coisa, né? Às vezes o adolescente é forçado a ter a decisão muito cedo, realmente, alguns vão conseguir, né? Logo já saber o que querem, vão seguir aquela carreira, mas, né, eu acho que com o passar dos anos, a gente tá vendo ainda mais agora com a pandemia, que as pessoas, elas... A vida obriga que elas tenham sempre que se reinventar, né? A reinvenção, que é a palavra muito usada, ó, passou uma moto, vocês ouviram, né? A reinvenção. Então, acho que ao longo da vida, as pessoas talvez vão ter duas, três, quatro profissões diferentes, e se a pessoa for plenamente feliz, encontrar aquilo que ela gosta de fazer, porque assim, gente, se tu for parar pra pensar, tu fica muito mais tempo da tua vida trabalhando, do que em casa, ou com os teus filhos, ou quando tu tá em casa... Se tu for tirar, assim, os momentos que tu tá trabalhando, os momentos que tu tá dormindo, o momento da tua vida que tu tá acordada, que tu tá vivendo aquilo que tu quer, olha, se sobrar 20% do teu tempo, eu acho que é muito. Então, eu já percebi isso desde cedo, eu pensei assim, cara, qual é a forma mais próxima de eu poder, no tempo máximo do que a gente tem do dia acordado, que é o momento que a gente tá trabalhando, fazer aquilo ser algo produtivo, ser algo agradável. Então, como eu sempre gostei de desenhar, sempre gostei de pintar, de construir coisas, eu fui uma criança muito inventiva, desde sempre eu achei, cara, eu tenho que fazer com que isso, essas coisas que eu gosto, se transformem na minha forma de poder fazer isso aqui se transformar no meu trabalho, né? Então, hoje em dia, vocês sabem que eu faço isso, graças a Deus consegui, mas, enfim, quando eu tinha 17 anos, eu não sabia que eu ia conseguir fazer isso, né? Ou, simplesmente, um dia, sonhava, mas nunca tinha conseguido, de fato, colocar em prática. Então, essa é a introdução do livro, no próximo episódio, eu vou ler mais um pedacinho da próxima historinha e, assim, a gente vai seguindo aqui o podcast. Bom, eu, no episódio passado, tava mais ou menos ali colocando com vocês como é que seria a questão do podcast, né? Se eu só tomar um golinho d'água, como é que seria o formato do podcast. Então, eu coloquei aqui, tive uma ideia que, além de sempre comentar um fato do dia, nesse meio tempo, eu tive uma ideia que eu não coloquei no piloto, que é a dica cultural. O que é a dica cultural? Ah, se o Sonic vai falar sobre coisas muito diferentes, vai dar uma dica de um livro específico lá da Groenlândia, de um autor desconhecido, não, não, gente, eu quero, assim, dar uma dica cultural de uma coisa super acessível, que todo mundo possa acessar alguns, enfim, alguma música que eu ouvi, algum filme, alguma coisa que eu li, alguma coisa realmente a ver com cultura, mas de super fácil acesso, tá? E hoje, a dica cultural que eu queria dar é dos meus amigos da banda Carrossel Diabólico. A banda Carrossel Diabólico, formada pelos meus amigos Rogério Cachaça e Gabriel Severo, ambos aqui de Porto Alegre, e no mês de maio, mês passado, eles lançaram um clipe no YouTube produzido por um outro amigo nosso, Celso Zanini, que é um cara sensacional, o cara é ator, fotógrafo, produtor, o cara, assim, um gênio da arte, atualmente morando em Portugal, e produziu o clipe dos meus amigos aqui da Carrossel Diabólico, o clipe da música Nuvens Sucumbir. São duas músicas num único clipe. A dica que eu gostaria de dar pra vocês é abre agora ou dá um pause no podcast ou depois vocês vão lá, abre o YouTube e coloca Carrossel Diabólico Nuvens barra Sucumbir. Um clipe muito legal, feito nesse momento pandêmico, então com toda dificuldade, os caras gravando aqui em Porto Alegre, mandando as imagens lá pra Portugal, editando de lá, fazendo tudo por lá, gravou, editou, pensou, o cara é um gênio, e o clipe ficou muito bom. Se tu não sabe que a banda é dos guris que de Porto Alegre, tu diz que tu tá vendo, sei lá, um clipe no multishow de uma banda americana, uma banda de Londres, poderia ser, porque realmente poderia, ficou muito bom, não é porque são meus amigos, é porque de fato ficou muito bom. E essa é a dica cultural que eu queria dar aqui hoje, o novo clipe dos caras da Carrossel Diabólico Nuvens e Sucumbir, e você também encontra eles no arroba Carrossel Diabólico no Instagram. Bom, eu queria também comentar aqui do, questão dos fatos do dia, não exatamente fatos do dia, mas enfim, algo que surgiu, que, eu moro aqui em Porto Alegre, tá gente, hoje, no dia 10 de junho, saiu uma notícia que Porto Alegre já teria vacinado 50% dos habitantes acima de 18 anos, com a primeira dose da vacina contra a Covid. Se você está ouvindo esse episódio em 2053, você sabe que no ano de 2021, o mundo ainda viveu uma pandemia, e o Brasil ainda mais, né? Bom, saiu essa notícia que Porto Alegre teria vacinado mais de 50%, ou pelo menos 50% já com essa primeira dose, só que o que a gente sabe, gente? A imunização, ela só fica completa depois das duas doses, mas aí você vai dizer, Sonic, mas tu é, tu é médico, tu é cientista, tu é, não gente, eu não sou nada, mas eu presto atenção, eu leio as fontes certas, né? A gente, tudo que a gente viu nessa pandemia, que a gente tem que prestar atenção na ciência e na medicina. Se tu está com uma dor de cabeça, tu vai lá e toma uma aspirina, se tu está com uma dor de garganta, tu vai lá e chupa uma pastilha daquela que tu sabe que tu gosta, só que a aspirina, aquela pastilha, um dia teve um médico, foi lá, que estudou e falou, isso aqui vai fazer bem pra isso. E nós agora temos alguma coisa, que é o quê? Nós temos a vacina, só que o que acontece, gente? A primeira dose, ela não vai te imunizar. A gente sabe que a primeira dose vai criar no teu corpo ali uma resposta imunológica e a tua imunização só vai ficar completa depois da segunda dose. Só que a gente sabe, ainda que os políticos, enfim, a gente precisa colocar, às vezes, que a população está 50% vacinada, cria aquela falsa ilusão de, ah, mas está tudo bem, pô, peraí, 50% vacinada. Se eu não estou vacinado, meu vizinho está, então beleza. E a gente sabe que tem muita gente que desde o início da pandemia não usa máscara e cada vez menos a gente vê gente na rua usando máscara e a gente sabe que os números não param de subir, ao contrário, eles se mantêm lá em cima. E eu não queria estar de novo aqui falando da pandemia, se você ouviu o episódio piloto, eu falei um pouquinho, mas estamos vendo ela ainda, então a gente não pode sair dessa realidade e a gente só vai ficar imunizado depois de tomar a segunda dose. E a gente sabe que tem muita gente que tomou a primeira dose e não foi tomar a segunda dose. E tem gente também que não está afim de tomar a primeira dose, só que assim, a vida inteira a gente tomou vacina contra a cachumba, contra a rubela, contra o sarampo, a vida inteira se tomou vacina e nunca se contestou se a vacina dá efeito colateral, se não ir. E eu não sei porquê, porque cargas d'água que depois que chegou um vírus mortal que mata meio milhão de brasileiros em pouco mais de um ano, as pessoas quando tem a vacina dizem que não vão tomar, porque vai dar reação, porque vai ficar o braço duro, porque vai dar febre. Gente, assim, qualquer reação que a vacina for te dar, ela é muito menos horrível do que a reação de tu pegar esse vírus e morrer. Ou tu pegar esse vírus e ficar mal. Imagina tu ficar sem paladar, que é uma das características aí que falam da Covid. Imagina tu comer um chocolate, tomar um café, tomar leite, comer uma carne, comer um tomate e não sentir o gosto de absolutamente nada. Fora a questão do pavor, daqui a pouco tu vai estar com uma febre, com uma tosse, ou o pior de tudo dessa doença, os assintomáticos, tu fica sem sintoma, ou seja, tu pega aquela doença, tu pode passar pra frente, aquele outro vai passar pra um outro, vai passar pra um outro, vai passar pra um outro e alguém vai morrer. E tu ali não teve absolutamente nada, não sentiu nada e tu nem sabe. Então, quase que um assassino assintomático, né gente? Então, assim, agora nós temos a solução, a vacina chegou, tá aí, a gente sabe ainda que tá muito lerdo, a gente sabe que deveria estar mais acelerado, a gente sabe que tem todos os problemas assim, gente. Quando chegar na sua vez a vacina, por favor, tome. A vacina, ela não é uma decisão individual, ela é uma solução coletiva, não adianta eu estar vacinado e você que está ouvindo não está, o seu vizinho não está, o outro vizinho está e o outro não, não adianta. Quanto mais gente vacinado, quando o vírus chegar naquela portinha, ele vai bater e não vai conseguir entrar. Vamos imaginar assim, fazendo uma analogia bem besta aqui, tá? Vou imaginar que a vacina é tipo um bolo. Quando foi tomar a primeira dose, tu ganhou ovos e leite. Tu não fez o bolo. O bolo só vai ser feito quando tu for na segunda dose. Tu vai ganhar o fermento, vai ganhar a farinha e vai ganhar a mistura do teu bolo. E aí, vai passar alguns dias, tu vai misturar aquilo dentro do teu organismo e pum, tu vai ter um bolinho só teu. Aquele bolinho é a tua imunidade. Então, se você está com medo da vacina, você não quer, você acha que não precisa, você acha que tiver outras pessoas imunizadas, você não precisa de gente, se a vacina, ela não é uma decisão individual. Ela é uma solução coletiva e uma decisão coletiva por mim, por quem você ama, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu papagaio, pelo seu cachorro, não interessa. Se chegar na tua vez, por favor, tome e não tenha medo e por favor, vá tomar a segunda dose, por favor, porque sim, precisamos acabar com a pandemia. É verdade, eu não vou tomar vacina porra nenhuma porque você é uma gripezinha. inclusive eu vou fazer aí para uma lei provisória, vou fazer aí para o uso de tirar a máscara, tá ok? Por que, por favor, sai daqui, aqui tu não manda nada. Aqui é o SonicCast, aqui só eu mando e se eu estou dizendo para as pessoas tomarem vacina, elas vão tomar porque o público que ouve este podcast, ele é muito inteligente, apesar de estarmos atrás de uma imunidade coletiva e não é uma imunidade de rebanho porque quem é rebanho é coisa de gado e aqui não temos gado, aqui somos pessoas e queremos imunidade coletiva e sim, somos a favor da vacina, eu preciso me posicionar porque sim, este é o SonicCast aqui, eu dito as regras. Bom, passada essa parte, eu já falei da dica cultural, já falei sobre o que estava acontecendo, acho que vocês já estão me ouvindo bastante, eu gostaria de encaminhar os finalmentes deste podcast, quero me despedir de vocês, ah, e dar, sem antes me esquecer de dar algumas diquinhas. se você está ouvindo esse podcast no Spotify, lá naquela fotinho do perfil, que é aquela minha carinha com as mãos assim, parecendo o quadro do grito, tem embaixo ali de mim um negocinho escrito seguir, você vai e clica em seguir, porque sempre que eu lançar um episódio novo, você vai receber a notificação do novo episódio, você não vai precisar esperar eu te mandar pelo link do WhatsApp, vai ver no Instagram, na rede social, não, você recebe e quando entrar no Spotify, está lá a solicitação, a solicitação não, o lembrete de que temos um novo episódio. E esse podcast, além do Spotify, ele também está disponível em Google Podcast e também em Rádio... não me lembro, vou ter que procurar aqui no próximo, vou colocar lá na descrição quando eu publicar, mas as principais plataformas ele está, e o Spotify, que é a mais famosa de todas, ele está. Bom, me sigam no Instagram e no Twitter, lá é arroba sonic underline nm, no Facebook temos a página facebook.com barra crazyartsonicnm e no YouTube, o canal do YouTube, lá com vários vídeos de várias coisas diferentes do meu trabalho, você também procura lá por crazyartsonicnm. Bom, eu disse, pegando, na verdade, eu disse não, mas o meu amigo Felipe Mi tinha me dado a dica de eu colocar no final do podcast uma palavrinha lá para a tag final, estou pensando aqui um tratado para fazer com você, se você chegou até aqui é porque você ouviu todo o podcast, ou pelo menos quase todo, porque eu não sei quanto tempo vai durar mais, já chegamos aos 24 minutos, e a palavra que você vai colocar em qualquer dos posts que você ver o anúncio deste podcast para saber que você chegou até aqui, você vai lá e vai escrever tordesilhas, porque é o tratado que eu tenho com você, se você chegou até aqui e você vai lá e coloca hashtag tordesilhas, não é tortas nem ilhas, é tordesilhas, muito bem, este é o SonicCast, o primeiro episódio de forma oficial, agradeço, se você está ouvindo esse episódio de dia, muito bom dia, se você está ouvindo esse episódio de tarde, muito boa tarde, ou de noite, muito boa noite, muito boa madrugada, se você perdeu o sono, vou lá ouvir o Sonic, dá o play, vai lá e faz tudo que eu falei, se inscreve no Spotify, me segue no Instagram, no Twitter, Facebook, YouTube, e não esqueça, se você chegou até aqui, hashtag tordesilhas, 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 oi, tchau, tchau.